é interessante gente ali no meio ali ó vou comprar aqui para vocês tem o restinho de um vagão olha aqui e olha que legal isso aqui é um vagão uma carroça tem um pedaço do trilho aqui ó deixa eu tirar uma foto aqui olha aqui no meio do viveiro aqui não sei que história que tem esse vagãozinho aqui mas esse vagão é bem antigo como que veio parar aqui no meio se ela só decorativo olha aqui que da hora não sei se está aqui no meio do do viveiro municipal seu Moura quem já quer ir olha esse olha que detalhe do trilho aqui é interessante né alguém se alguém souber dessa história aqui é só o seu Moura que podia contar isso aqui para gente segue o passeio